Música Eu vou gritar até você cair Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá vacina aí No braço, ei, você aí, me dá vacina aí Me dá vacina aí, uma veia, ei, você aí Me dá vacina aí, me dá vacina aí Não vou dar, não vou dar não Você vai ter que ir pra cu então Eu vou gritar até você cair Me dá, me dá, me dá, me dá vacina aí Mas ei, você aí, me dá vacina aí, me dá vacina aí Ei, você aí, me dá vacina aí, me dá vacina aí Ei, você aí, me dá vacina aí, me dá vacina aí Não vou dar, não vou dar não Você vai ter que ir pra Cumentão Eu vou gritar até você cair Me dá, me dá, me dá, me dá vacina aí Ei, você aí, me dá vacina aí, me dá vacina aí Mas ei, você aí, me dá vacina aí, me dá vacina aí Não vou dar, não vou dar não Você vai ter que ir pra Cumentão Eu vou gritar até você cair Me dá, me dá, me dá vacina aí No braço, ei